Ateliê na TV, oferecimento Acrilex. Vamos mostrar a camiseta que tá linda, de repente. A gente dá uma camiseta pra você usar no carnaval, bem colorida, bem alegre. E aí eu já pergunto pra você, Rose Ferreira, é uma peça fácil, uma peça difícil? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Obrigada, pessoal. Bom dia, pessoal de casa. É uma peça fácil, não é difícil de fazer. Então, eu já posso preparar a minha camiseta? Todo o material e a que eu trouxe hoje, as neons, tanto aqui na Florescente, né? São as neons aqui, quanto na Aquarela Silk, combinando os tons com os dois produtos. Porque são mescíveis, né? Entre si. Então, bora pra nossa aula. Vamos começar? Depois eu prometo que eu mostro as outras lindas peças também nas toalhas, né? Que você também adora as rosas, né? As famosas rosas, né? Das rosas, das flores em geral, mas as rosas... A rosa faz sucesso. Aqui, ó, eu trouxe um tamanho original, já dei uma adiantadinha em casa, pra mostrar pra vocês todo o processo, como ele é feito, tá? Aqui, Doutor, olha, eu coloquei, vou fazer pra vocês aqui, eu pego uns potinhos assim e coloco a tinta, essa daqui. Primeiro, a neon, o potinho. Tecido mesmo. Tecido, essa daqui. Depois nós vamos vir com a mesma tonalidade, com a mesma tonalidade do Fashion Colors, né? E vamos colocar uma quantidade, ó, essa quantidade aqui, vamos colocar uma mesma quantidade desta tinta aqui. O Fashion Colors é o antigo Aquarela Silk, né? Pra quem... Isso. Em totalidade, ano passado, retrasado. Aí nós vamos mexer bem, eu aproveito já esse potinho, e mexe bem, olha. Essa tinta aqui, pra colocar, como a gente tá acostumado a usar a Aquarela Silk ou a Fashion Colors, né? Em camisetas, super tranquilo agora pra você fazer também a pintura, que a gente faz o tradicional pintura em tecido, tá? Aí, essa misturinha, a gente vai colocar aqui em um pratinho, que fica mais fácil pra não manchar, né? Se por acaso pingar, porque fica bem molinha, tá bom? Aí você tem vários pincéis, por quê? Eu não coloco, por exemplo, vou pegar o vermelho, eu vou pegar outro pincel. Eu vou pegar o laranja, eu vou pegar outro pincel. Por quê? Ele vai mesclar, por ser muito fininha a tinta, muito ralinha. Então, pra iniciar, nós vamos pegar o amarelo, que esse aqui é o amarelo-limão, nós vamos colocar na parte da luz. Se chegar bem perto, dá pra ver que você já riscou, né? Já demarcou a camiseta. Sim, já demarquei. E esticou ela, que é importante, na tábua, né? Com cola permanente aqui embaixo, tá bom? Perfeito. Ó, vocês vêm trazendo aonde você quer a luz. Depois vocês conferem lá na camisetinha que foi postada pronta, tá? Ó, fez isso, nós vamos vir com a mesma misturinha do laranja, aqui tá misturado o laranja da tinta. Ó, aqui ela deixou o laranja com a tinta de tecido. Tudo em ordem, ó. Aqui, ó, foram as misturas que ela fez aqui na tinta de tecido com a Fashion Collar. Então, são miscíveis. E, ó, essa daqui com o amarelo, como eu vou fazer um degradê, eu não preciso trocar o meu pincel. Eu vou trocar quando eu pegar pra fazer, por exemplo, a vermelha ou um verde, tá bom? Quando ela faz o degradê, a gente não precisa trocar. Nós vamos vir trazendo, já mesclando aqui. Demora um pouco mais pra secar, por ser uma tinta bem suave, bem ralinha, vamos dizer assim, né? Ela fica bem fininha. E, você misturando a neon junto com a Fashion, ela vai dar uma tonalidade mais vibrante. Linda, né? Tô vendo aqui, tá linda, né? Olha! Aí vocês vão colocando bem assim. Quando chegar nesta parte, vocês percebem que eu deixei um espaço aqui e um espacinho pequeno aqui. Pra quê? Nós vamos pegar agora o laranja puro, vamos colocar aqui no pratinho. E um pouquinho do vermelho fogo. Sempre interessante também, importante, é vocês balançarem o frasquinho antes de usar a tinta, porque fica alguma coisa de pigmento aqui. É importante. Então, vocês misturam bem, tá? Balança bem, coloca aqui. E agora vocês vão fazer a parte do escuro. Pode pegar um outro pincel menor. Vai vir primeiro no laranja puro agora. Vai trazer um pouquinho aqui nesta ponta. E depois o vermelho. Ó, pegando o vermelho. Deixa eu pegar o outro. Esse aqui. Um pouquinho desse daqui. Deixar aqui do lado. E vou mesclar com este. Eu vou mesclar esse vermelho, ó. É como se com a tinta de tecido, você controlasse mais o Fashion Colors, né? É. Pra ele não expandir tanto. Sim, o que expande o Fashion Colors? Água. Água, né? Então, assim, o pincel tem que estar seco. Por isso que eu aconselho vocês não pegarem pincel. Lavou o pincel, veio aqui. Por isso que eu uso bastante pincéis. Seco. Tá seco. Importante, hein? Olha que dica interessante. É, porque se você vem com ele molhado e na hora que você coloca aqui, é automático, ele expandir. Ele vai expandir. Aí você vai perder o controle sobre o limite dele, de onde você precisa pintar ou quer pintar. Isso. Porque aqui a gente tá pintando, não fazendo uma técnica como faz no tie-dye, né? Que você vai lá, umedece a camiseta pra poder fazer um efeito. E aqui a gente tá fazendo uma pintura. Então, é importante não molhar o seu pincel enquanto você está fazendo esse trabalho aqui, ó. Então, você vem com laranja, dessa daqui. Eu coloquei essa aqui, mas é essa do potinho, tá? A neon. A tinta de tecido. Isso. E como nós estamos ao vivo, né, Rose? É. Eu vou colocar o nosso Instagram. Gostaria muito de saber de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando o nosso programa nesta sexta-feira maravilhosa, né? De que lugar do Brasil. E quem tiver perguntas, né, pra própria Rose, dúvidas em relação à aula dela, ou quiser só mandar um beijo pra ela, fique à vontade. A professora Mônica Faria diz o seguinte. Bom dia, Rose. Eu sou fã número um da Rose, Doutor. Olha que legal. Eu sou dela. Que bacana. Tá te mandando um beijo especial, né? Obrigada, Môniquinha. Beijo. A Andressa também, de São Bernardo do Campo. Todas as meninas aí da nossa querida Cléxia já estão acompanhando, tenho certeza. E é legal contar se estão vendo realmente de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, se é do litoral, se é do interior. É muito bacana aí a participação de vocês. Não só mandando beijos pra professora Rose, como contando curiosamente de que lugar do Brasil estão acompanhando. E quem tiver alguma pergunta, fique à vontade. Ó, a Cris Poleto, hein? Professora Cris Poleto, sabe o que ela falou? Eu admiro muito esta mulher, Doutor. Ela é muito talentosa. Ó, olha. Muito bom, hein? Ganhei o dia, hein? Obrigada, Cris. Um beijo. Ó, vou fazer essa daqui já, tá? Pra gente poder ver como é que faz, porque ela é ao contrário. A profundidade vai estar nesta parte aqui e ao contrário, a gente vai colocar um pouquinho mais de luz, deixando essa ponta aqui um pouquinho mais escura. Então, nós vamos vir, ó, novamente com as misturinhas primeiro. Você trabalha. Vou deixar esta partezinha aqui, porque ela vai ser mais escura, tá? A gente vai vir aqui, ó. Mescla. Aí, eu tenho uma dica pras meninas que pintam, né, em tecido assim, que querem fazer uma peça mais tradicional e não tão... Que eu falei que eu fiz essa peça com contorno em preto, pra ela ficar mais carnaval. Destacou bem. É, pra destacar mais. O contorno preto, ele realça demais, né? Isso. A própria pintura, né? Mas quem gosta do tradicional também pode fazer nessa parte e não contornar, tá? Sim. Então, temos duas opções na mesma, no mesmo trabalho. Ó, fez isso daqui. A gente vai trabalhar novamente com a tinta neon laranja. Eu deixo um pedacinho pra completar com a tinta neon pura. Isso tudo serve pra que vocês consigam fazer uma mescla mais tranquilo. Porque se vocês virem com a tinta, sem colocar o vermelho direto, se não colocar essa daqui, vocês vão ficar um pouquinho mais escura. Então, vocês vão fazendo o testezinho, se quer uma peça mais clara, se quer uma peça mais escura. Outra dica, quando for mexer com essa tinta, abrir aqui em cima, abre de lado. Sai de perto. É, depois você vem pra cá, porque já aconteceu. Pra não correr o risco de espirrar, claro. Porque espirra. Já aconteceu comigo, então já é uma dica que eu dou pra vocês. Aí vocês vão vir com o pincel no cantinho, vai fazer a dobrinha, ó, desta parte e desta. Pincelzinho em pé. Vocês vão trabalhando a mescla, ó. Não espere secar. Então, vocês não podem fazer todo o amarelo, pra depois vir com todo o laranja. É tudo úmido sobre úmido, tá? Essa parte aqui. A única parte que deixa secar é quando for colocar o preto. Vou pegar um pincel, que a gente chama de pincel chato, que tem as cerdas com pincel chato. E vou fazer mais risquinhos aqui com ele, ó. Eu coloco ele em pé. Olha que imagem maravilhosa. Ó, coloco ele em pé. Pra mostrar que o seu dedo te apoia, né, Rosa? Isso, ó. E vou virar pra fazer nuances mais fininhas. Novamente. Pego ele em pé, coloco do ladinho. E quando eu quero uma pincelada mais fininha, eu viro o pincel de lado e trago fazendo esse trabalho. Aqui, eu tenho que fazer uma luz. E essa parte de luz que eu já coloco. Também não deixo secar. Aí eu vou entrar com a tinta tradicional, branco, tá? Esse aqui é o branco. Tinta para tecido. Sem misturar com nada, né? Nem diluente, nem aquarela. Vocês vão vir com uma luz. Então, essa parte onde tá o amarelo mais clarinho, que é o amarelo-limão, a gente vai vindo, ó, esfregando bem os pincéis. São todos eles, podem ser pincéis lixados pra fazer essa parte ou natural, tá? Que não é lixado. No centro dele. Onde tem o amarelo-limão, o amarelo mais claro, tá? Respeita esta ordem pra poder fazer um degradê. Olha no pronto do lado, né, Rosa? Dá pra ver o detalhe. Isso. É sempre importante ter uma peça pronta, uma foto, né? Pra você ir ali direcionando, né? Exato. A gente tem que ter referência, né, Doutor? Referência, ótimo. Pra gente poder ter um trabalho que fique bem feitinho na hora do acabamento, ó. Trabalhou aqui. E a nossa referência sempre, a minha, a Rosa e a sua de todo o Brasil, é a referência da Acrylex. Vamos mostrar os produtos da Acrylex, né? A gente adora mostrar as tintas da Acrylex, os produtos da Acrylex, porque a gente sabe, né, o quanto a Acrylex faz a diferença na vida de todos vocês. Então, você que tá acompanhando o nosso programa, acesse o site da Acrylex pra conhecer um pouco mais desta variedade incrível de materiais. E hoje, eu quero mostrar pra vocês o Holy Colors. É a grande novidade aí da Acrylex, esse pó colorido, né? Muita gente conhece esse pó colorido. Pra chás de revelação, aniversários, brincadeira em família, corridas, ensaios, festa das cores, trotes universitários. E o produto é ideal pra você brincar no carnaval. Olha que interessante, né? Esse Holy Colors, são várias opções de cores, né? Pra você poder brincar, pra você se divertir neste carnaval. Então, você que tá assistindo o nosso programa, saiba que vocês encontram os produtos da Holy Colors, né? By Acrylex, nas lojas de todo o Brasil. Estão vendo aí as cores, as opções. Você que vai ter um chá de revelação, você que quer brincar com a criançada, quer se divertir, porque é uma diversão muito bacana e muito segura, que é importante, né? Os produtos da Acrylex, todo mundo sabe da segurança, da qualidade. E o site é acrylex.com.br, tá aí as opções de cores pra você poder brincar. Eu vou pedir, vou reivindicar lá na Acrylex, que eu quero preto e branco pra ir no jogo do Corinthians e fazer a bagunça, hein? Não tem o preto e branco, eu vou pedir pra eles. Por enquanto eu vi o verde ali, os palmeirenses estão felizes, tem as outras cores também do chá de revelação, mas eu vou pedir pro pessoal da Acrylex fazer um preto e branco. A gente vai no jogo do Corinthians e já joga pra cima e faz aquela festa. Quando o Corinthians fizer o gol, gostei. O site é acrylex.com.br. Bom, vou voltar pra aula aqui, Rosi, que a gente fica dois, três minutinhos e já quer voltar, né? Sim, ó, agora nós vamos fazer a profundidade dessa flor. Pra profundidade nós vamos usar o vermelho e vinho da Fashion, tá? Vou pegar simultâneo, ó, o vermelho e vinho. Isso também é bem importante, porque aí vai dar um destaque maior pra ela aparecer. Com o pincelzinho bem em pé, a gente vai dividir aqui, ó, ali, fazendo a sombra. Fez essa partezinha da sombra, onde está por baixo, você vai subir e fazendo nuances mais fininhas. Também fiz nesta parte. Quando chegar nessa partezinha aqui, olha, da dobra também, nós vamos escurecer. Certo? Aqui no meio, é onde tem a parte do centro, a gente também vai escurecer bem, vai subir. A gente tá usando um pincel reto, que é o ideal pra fazer essa parte das nuances, porque um pincel que não é reto, que ele é cerdas naturais, ele não faz essa marcação, tá? Então, esse aqui é o ideal pra fazer isso. Fora isso aqui, a gente vai colocar um pouquinho mais de preto, Doutor, pra aprofundar um pouquinho mais. Tô colocando preto, estou colocando preto por conta do contorno que eu vou fazer com a mesma tonalidade, tá? Se eu for parar por aqui, eu não usaria o fundo aqui com preto, não, usaria só o vinho. Fiz isso, aqui eu não vou colocar, pessoal, porque eu preciso que seque, por isso que eu fiz essa parte. Aqui, essa parte vai precisar secar pra gente colocar. Pega um pouquinho do preto, continua aqui, ó, põe um pouquinho. Vocês percebem que a tinta não, ela não espalha, ela não abre, por quê? Porque não tem água. Se colocar água na aquarela, na Fashion, ela vai abrir, tá? Ó, fez isso. Depois, com o mesmo pincel, agora vocês vão fazer a parte do contorno. Eu já faço a esta hora. Vocês pegam esse pincel, vocês vão vir na parte de baixo, onde eu coloquei ali a sombra, é larga, ó. É com este pincel que a gente faz esta parte, tá? Vou de novo. Aqui, eu preenchi um pouquinho mais, como se fosse uma sombra lá atrás, por isso que eu trouxe essa base pronta. Mas eu vou explicar pra vocês as cores que eu usei. Ó. Aqui eu tenho a mais escura, eu vou colocar daqui a pouco, olha, aqui. Vou por aqui. Pega um pincelzinho. Olha como o contorno faz com que ela acabe se sobressaindo, né? Sobressai mais, ó. Aí depois, com o mesmo pincel e o mesmo tom, eu vou colocar os cabinhos já, olha, do pistilo. Ô, Rose, quem tá chegando agora, pode utilizar as canetinhas que dizem que facilitam um pouco também? Ou você prefere que experimente mesmo nas tintas? Ó, eu até trouxe a caneta pra isso. Tá vendo, ó? Vocês podem fazer tanto com a tinta, com a aquarela ou com a acrypem, tá? Acrypem, né? Acrypem. Vocês podem também trabalhar com a acrypem. Fez, secou tudo, espera secar bem e depois você vem trabalhando com a acrypem também, que é uma sugestão, tá certo? Ótimo. Aí aqui também tem contorno, aí vocês vão acompanhar depois, porque o nosso tempo aqui não é como a gente queria, né? Ter três horas pintando. Ah, era o nosso sonho, mas eu tô olhando aqui o que tá chegando de beijos para a Rose, depois eu tenho certeza que ela vai responder. Sim. O pessoal acompanhando do Brasil inteiro, que lindeza, a nossa tela fica mais linda, com tantas cores. Parabéns pelo seu trabalho, diz a Soninha daqui de São Paulo. A Tânia também mandando beijo. A Sandra Geisa, beijo Geisa, saudades. A outra Sandra de Santo André, parabéns pra professora, hein? Muito legal as dicas. A senhora das artes falando que você é uma professora espetacular. Beijo. Cláudia de Ribeirão Preto, eu vi o pessoal de Navegante, Santa Catarina, Leonor acompanhando, mandando beijos. Muita gente aqui mandando beijos, como é o caso da Loren, que tá lá em Peruíbe, litoral sul de São Paulo. Pessoal do litoral acompanhando. E a Michelle falou que é sua fã de Mairi Porã. Olha que legal. Beijo, Mi. Beijo, obrigada. Não esqueçam de falar, né, Rose, de onde estão acompanhando, que lugar do Brasil vocês estão assistindo. E eu não sei vocês, mas eu tô encantado pela camiseta. Então, se você gostou, parabeniza a Rose. Depois eu vou mostrar as outras rosas que ela trouxe aqui. Que toalha chique fica, né? Com um barrado com uma rosa dessa. É um espetáculo, né? É um... Como é gostoso, né? Levar a arte pra vocês e deixar a sexta-feira mais leve. Mais leve, exatamente. Mais colorida e mais leve. Precisamos de mais cor na nossa vida, mais leveza. Muito bom. Aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês que eu misturei o azul neon com o verde pra fazer as folhas. Eu misturei os dois. Coloquei a mesma quantidade no potinho. Fiz a misturinha. Misture bem, tá? Quando vocês forem fazer essas mesclas, misture bem num potinho pra depois vocês trazerem pro seu trabalho. Aqui eu já fiz toda a parte das folhas e vou mostrar pra vocês, tá? A gente vai preencher, olha, esse tonzinho. Cuidado pra não pingar. Se pingar, vira efeito, viu? Pessoal, a gente faz uns... Uma chuva americana. Dá pra fazer também. Ó, vocês trabalham. Aqui eu tô pegando o pincel lixado, porque eu tenho mais possibilidade de fazer o contorno, porque é menorzinho. As nossas folhas são menorzinhas, tá? Ó. Então, tudo que for folha, são mais estilizadas, não são bem certinhas, né? Como a gente costuma fazer com luz, com bastante sombra. As meninas da pintura em tecido sabem. A gente faz bastante luz, bastante sombra. É bem mais solto. Vocês podem usar a imaginação de vocês, só usar o produto da Klex, que não tem erro. Usar o produto ideal, né? É, não tem erro. Fiz isso aqui, preenchi, vou lá, preenchi todas as folhas, tá, pessoal? Ó. Aqui tem mais uma, que vocês vão preencher. Quando chegar nesta parte, nós vamos fazer o quê? Vamos usar o diluente. Vamos pegar um pincel pituar. Esse aqui é o diluente, ó. Segura aí, segura aí só pra mostrar. Ótimo. Esse aqui é o diluente. Tá. Diluente para tecido da Klex. Isso. Ele retarda também a secagem da tinta. E quando a gente coloca uma quantidade mais de diluente para a tinta, ele fica um pouco mais transparente. Essa tinta já é leve. Ela já é considerada uma tinta transparente. Aí, misturando com, olha, esse tom. Aí, você vem com o diluente, faz a mistura, ó. Deixa mais levezinha, tá vendo? Bem clarinha. Essa aqui é a parte da gente faz esta sombra. Então, eu vou pegar e vou preencher aqui, olha. É o que o pessoal chama de esfumaçado e tal. Isso, isso. A gente vai pegar e vai trazer um degradê, ora com este azul, ora com o verde. Com o pituá mesmo, né, Rússia? Esse daqui, com o pituá. Com esse verde aqui, tá bom? Então, a gente vai trabalhar o neon. Aí, você pode trabalhar um pouquinho mais escuro. Não precisa nem lavar o pincel. Aí, vocês vão trabalhando outra tonalidade. Chegou aqui. Aí, eu quero um pouquinho mais claro. Tem a opção de você colocar o diluente com o pincel sujinho mesmo. Pega somente o diluente e vem esfumando, trazendo mais suavidade para fora. E você vai mesclar no azul. É essa tonalidade que vocês estão vendo aqui, tá certo? Fiz isso, fiz toda a minha sombra. Fiz toda a sombra. Nós vamos escurecer as folhas. Vocês percebem que tem um tonzinho mais escuro. Esse tonzinho escuro, eu vou usar esse daqui. Que é o verde musgo, tá? É um tom... Olhando assim na pratica nossa de tecido, ele parece o pântano. Mas aqui, ele é o musgo, tá? Da Fashion. Aí, eu tenho ele aqui do ladinho. Eu vou pegar o pincel reto. Trabalho ele aqui uma vez. E eu vou fazer a profundidade. Vou escurecer essa parte. E vou subir. Para mesclar melhor, a gente pode trazer ou o pituar, ou os pincéis reto mesmo. E já trabalhando. O pituar faz essa mesclagem incrível, né? Como você já tá... Aqui tem a cor que a gente tá usando, então não vai fazer... Tem problema algum de você trabalhar nesses tons, tá? Se tiver com amarelo, você pega outro pituar. Aí trabalha. Olha. Fez isso. Nós vamos vir com o pincel lixado. Pega um pouquinho do branco. E vai fazer a luz. E falando em luz, hoje, Ana Cristina e meu amigo Juarez comemorando 40 anos de casado. O que é isso, Juarez? Cola a cavoda em hebraico pra você, viu, Juarez? Neste corte, beijos pra você e pra Ana, viu? Um beijo especial pra esse casal que eu gosto muito, que é o Juarez e a Ana. O Juarez já viajou comigo bastante. Ainda vamos convencer a Ana de vir mais, né, Juarez? Um beijo, muita saúde e mazal top pra você, viu, Juarez em hebraico? Ele que é o nosso professor de hebraico. Logo, logo, ele vai vir aqui ensinar umas dicas de hebraico. E olha, quem tá chegando de beijo aqui, Rose, eu não consigo mensurar pra você. Que linda. São tantos beijos. E aí eu pergunto pra você, Rose, eu sei que você tá aqui com 23 mil e 200 seguidores. Sim. Se a gente conseguir 200 novos seguidores, Rose, ao vivo, tem que ser agora. E chegar a 23 mil e 400 seguidores. É um bom número? É um bom número, claro. 200 ao vivo. Você acha que a gente consegue algum brindezinho pra gente sortear? Consegue, consegue. Consegue? A gente faz um sorteio, você pode ceder essa... A tua, o quê? A toalha de rosas. Ela vai... o quê? Ela quer liberar essa toalha. Gente, deixa eu ver se eu já tô seguindo ela, que não, eu também quero participar. Opa, deixa eu ver se eu já tô seguindo ela, que eu também quero. Ó, então vocês, meus queridos telespectadores, que querem ter essa obra de arte na casa de vocês, compondo o look da casa de vocês, pode ser no banheiro, pode ser no lavabo, onde você achar que cabe essa obra de arte, nós temos a missão ao vivo de ter que chegar para 23 mil e 400 seguidores, lá no rose.ferreira.artes, tudo junto. Rose.ferreira.artes, vamos primeiro prestigiar a nossa querida professora que coloriu a nossa sexta-feira e de quebra ainda concorrer essa peça que pode parar na casa de vocês, peça essa que a Rose deve ter algumas horas de talento, algumas horas que ela dedicou para fazer essa peça e que pode parar na casa de vocês. Que posso florir também, né? Posso florir a casa da pessoa também, vou florir a casa de alguém. Vai florir, eu tenho certeza. Então é rose.ferreira.artes, então vamos todo mundo seguir ela, primeiro para prestigiar o trabalho da Rose, que tá lindo, né? E também de quebra já concorrer a esta maravilhosa toalha de rosas que ela trouxe aqui com muito carinho aqui para o nosso programa. Eu vou dar uma dica só da cor desta, tá? Aí vocês vão seguindo todas as outras da mesma forma. Aqui nós vamos colocar os dois amarelos, os amarelos limão, né? Que é do Fashion e da tinta. Vocês vão com a tinta para tecido, vão colocar no meio, foi isso que eu coloquei, ó. Não vou fazer as duas, mas vocês podem colocar, ó. Peguei outro pincel, viu? O pincel tá limpinho e sequinho. Se molhar aqui, ele vai expandir, é automático. Aí vocês vão vir com o verde neon, vocês percebem que tem um pontinho de verde, nós vamos pegar desse verde e vamos subir, ó. Fiz isso, nós vamos usar essa cor linda, maravilhosa, que é o Maravilha, né? Aqui é pink e aqui é o Maravilha. Esse daqui, ó, que é esse aqui, tá bom? Esses dois tons. Misturei, fiz aquela misturinha que eu fiz em todos. Vou pegar um outro pincel, por isso que eu falo que eu uso bastante, bastante pincéis, tá? E como esse, dá um brilho, como um realce e levanta a peça. Dá um brilho, né, Rosa? O neon, né? O neon dá um realce total. E eu vou falar para as meninas de casa que pintam tecido, a pintura em tecido tradicional, fique sabendo que todas essas tintas neons dá para usar na pintura tradicional. Por exemplo, esta rosa, para fazer aquela parte avermelhada, eu tenho esta aqui. Ah, você pode usar uma mais forte. Pode usar para acabamento ou para fundo. Dá para fazer peças do TAM. As pessoas falam assim, ah, não vou usar o neon, porque o neon é só para, tipo, vamos lá, porque tem que fazer coisas coloridonas. Não, ele fica lindo quando você vai fazer uma peça de porcelana e fazer florzinhas para pintar com ele. Enquanto você vai preenchendo, eu vou justamente mostrar os produtos da Aclex. Vocês estão vendo aqui o Fashion Colors, as próprias tintas de tecido da Aclex, com a qualidade da Aclex. Vocês encontram nas lojas do Brasil. Você que está acompanhando o nosso programa, né, sabe que a Aclex tem uma grande variedade de materiais, né, entre tintas, materiais que você usa no seu dia a dia. Mas hoje eu quero falar do Holly Colors, hein, que bacana, né, a gente poder mostrar essa grande novidade. É o pó colorido ideal para diversão, usado em chá de revelação, aniversários, brincadeira em família, corridas coloridas, ensaios fotográficos, festa das cores, entre outros. É o produto ideal para você se divertir no carnaval. E as cores também, você junta, faz as cores missíveis, brinca, pula, se diverte. No carnaval desse ano, só vai dar Holly Colors. É mais um lançamento da Aclex. Vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. Agora no Volta às Aulas, o que está tendo de produto bacana da Aclex. A criançada está amando. E aí você já pensa, né, Aclex despertando a criatividade da criançada. Ah, como é bom a gente poder falar, mostrar os produtos que a Aclex traz para todo o Brasil. Mandar um beijo para todo mundo da Aclex. E parabenizar, não só pelo Holly Colors, como N produtos que eles trazem com exclusividade para todos vocês. Eu já falei que eu queria estar aqui três horas ensinando na sua companhia, que é super agradável. As meninas em casa, sei que concordam. A gente que agradece. Aí você vem com vermelho e vinho misturados e vai fazer essas nuances, está vendo? Olha, toda essa partezinha aqui, essa nuance, tá? E depois, Doutor, eu vou mostrar aqui na peça prontinha, que fica mais fácil para as meninas verem. Olha a peça pronta, gente, que espetáculo. Vou colocar aqui em cima mesmo. Não, se você quiser virar aqui, não tem problema. Ah, você quer comparar uma com a outra. Não, vou colocar aqui, olha. Para as meninas verem, que depois de eu ter terminado tudo, eu fiz alguns adereços assim. Só para aparecer para quem quiser ir para o Carnaval, chique. Com a canetinha nesse caso? Com a canetinha. Eu primeiro passei a neon e depois eu vim com a caneta e eu fiz aqui, né? Eu fui contorando. Você usa arabescos, os detalhezinhos. Aí vocês podem usar a criatividade de vocês, também usando acriopem, tá certo? Essa acriopem. Aí no final, vocês podem fazer chapiscos. Ô, Rose, eu quero te fazer uma pergunta. Enquanto isso, já coloca o Instagram da Rose, porque chegamos na meta. Oba! Fico muito feliz quando a gente chega na nossa meta. Primeiro, porque a gente mostra para a professora o quanto nós gostamos do trabalho dela. Isso é uma troca, né? O professor vem aqui ensinar e você, de outro lado, acaba também prestigiando o trabalho desses maravilhosos professores. Para você que está chegando agora, hein? É só seguir a Rose lá no rose.ferreira.artes, lá no Instagram dela. Vai lá seguir ela, vai lá prestigiar o trabalho dela e ela vai liberar essa toalha. Que mais do que nunca, vai para a casa de um de vocês e vai trazer cor, alegria, felicidade para a casa de um de vocês. Então vai lá prestigiar, vai lá seguir ela e de quebra concorrer essa toalha. E ainda vou falar com o pessoal da Acrelex para a gente liberar uma neonzinha. Vai liberar a tinta, meu Deus! Junto com ela. Nossa, vai ser um kit incrível. Rosa, a minha pergunta antes da gente encerrar o nosso programa. Eu fiz a camiseta, fui lá, pulei o carnaval, aquela coisa toda. Como é que eu lavo para poder usar mais vezes? Tem algum segredo? A tinta para tecido, normalmente, da Acrelex, normalmente elas não tem, não desbotam facilmente, tá? Mas toda peça que é artesanal e é pintada tem que ser lavada mais delicadamente. Então, não patene tanquinho, não colocar o alvejante muito forte, mas lavar mais delicado. Mas, normalmente, a tinta, ela fixa super bem. Do avesso? Preciso virar do avesso? Não há necessidade. Antes de que você vai usar, você espera setenta e duas horas, vira o avesso, passa o ferro se você ficar mais tranquilo para fixação, mas depois é só alegria. Só alegria, como diz a Rosa aqui, só alegria são essas peças maravilhosas. Eu realmente espero que as cores dessas peças, que toda essa aula tragam um pouco de leveza, um pouco de amor, um pouco de cor para a casa de cada um de vocês, principalmente para você que está passando um momento difícil, faça artesanato, você vai voltar a se sentir muito melhor, porque nós sabemos que o artesanato é vivo. Ateliê na TV, oferecimento Acrilex.